Fim de semana aqui no Sexto Round sempre rola o Fala Membro, quadro em que eu respondo as perguntas enviadas pelos membros do canal. Geralmente a gente publica sábado à tarde, dessa vez está sendo na noite de domingo, porque a maioria das perguntas eram sobre o TJ de Lachó. O pessoal estava curioso pelo retorno do campeão dos galos. Se a gente publicasse sábado à tarde, ia ficar frio muito rápido. O evento seria logo depois, então segurei para a gente falar um pouco mais sobre ele agora na noite de domingo. E também tem uma perguntinha interessante sobre o Patrício Pitbull. Vamos a elas. A primeira pergunta vem do Gabriel Medeiros, que é selo marrom, está com a gente há mais de seis meses. Muito obrigado pelo apoio, Gabriel. Se o Patrício Pitbull migrar para o UFC, você acha que ele fura a fila do Poirier e acaba pegando o Charles com 70kg, já que a categoria até 66kg está travada por causa do Tuf? Vamos lá, por que o Gabriel mandou essa pergunta? Porque no início dessa semana eu fiz um vídeo aquecendo Patrício Pitbull versus AJ McKee, a final do peso do GP dos penas do Bellator, que vale um milhão de dólares, que vai ser no próximo sábado. Ao vivo na Fox Sports, a partir das 11 da noite, 23 horas, eu estarei comentando esse card na Fox Sports e terá também um comentarista convidado. Um nome de peso do MMA, uma grande estrela, vai participar comigo, então vale a pena vocês ficarem ligados. E o que eu disse na resenha é basicamente o seguinte, que essa é a maior luta, na minha opinião, claro, da história do Bellator, é a maior joia que eles já produziram, o AJ McKee, contra o maior lutador que já pisou por lá. Eu acho essa a luta mais dura da carreira do Patrício, porque o AJ McKee é um fenômeno, e também acho que essa é a última grande missão do Patrício, porque se ele vence o AJ McKee, bota um milhão de dólares no bolso, não tem mais o que fazer. Ele superou o evento esportivamente, não tem mais para onde crescer, não tem desafio. E aí, como eu acho que o contrato dele está no final, eu não sei exatamente se faltam uma, duas lutas, mas ele está no final, ele poderia, né, teria a cláusula de renovação automática do campeão, mas o Scott Coker já disse que não mantém ninguém obrigado. Obrigado. Se tiver conversa, ele libera. Então, se o AJ McKee vence o... Se o Patrício Pitbull vence o AJ McKee, bota um milhão no bolso e conversa com o Scott Coker, ele pode já estar liberado do Bellator, de repente, semana que vem. Claro, são muitos C's. C, C, C. Mas vamos imaginar que isso tudo aconteça, eu não acho que é o mais provável, mas acho apenas que é possível, uma pequena porcentagem. Se isso tudo acontecer, e ele cruzar a ponte para o UFC, ele não vai ser peso leve, porque o Patrício Pitbull não é peso leve. Ele é pequeno, ele não é pequeno, mas ele não é grande nem para peso pena, né? O peso leve no Bellator foram apenas oportunidades, deu para encaixar contra o Ben Henderson, ele queria se testar, teve a rivalidade do Chandler com o irmão dele, com o Patrick, mas ele não é peso leve, tá? Isso é a primeira coisa. E segundo também, passar à frente do Poirier, um cara que acabou de vencer o Conor McGregor duas vezes, está na crista da onda de popularidade, nos Estados Unidos, o Patrício Pitbull não faz nenhum sentido. Para que o UFC faria isso, né? Então esquece essa possibilidade. O Patrício iria para o dele, né? Que é o peso pena, que é o forte dele. E aí no peso pena o que ele encontraria é o seguinte, o campeão e o desafiante, Alexander Volkanovski e Brian Ortega, se enfrentam no dia 25 de setembro, no UFC 266. O timing, na teoria, seria perfeito. O Patrício vencendo o dia 31 de julho, pegando o vencedor do dia 25 de setembro. E o Patrício tem maquete, tem banca e tem histórico já para chegar no title shot. O grande asterisco, o grande problema, é que ele cruzando para o UFC, uma vez dentro do UFC, no plantel, ali dentro ele não tem mais moral do que o Max Holloway, que é um dos pesos penas históricos. E o Max Holloway vem de uma atuação brilhante sobre o Calvin Catar, e estava casado com o Iaí Rodrigues, o Pantera. O Holloway se lesionou e essa luta será remarcada, ok? O resultado dessa luta vai sair antes do vencedor de Volkanovski versus Brian Ortega estar disposto a lutar de novo. Então eu não acho que o UFC passaria o Patrício na frente, por exemplo, de um Max Holloway vindo de duas vitórias, sobre o Calvin Catar e sobre o Pantera. Sacou? Eu acho que o Max Holloway pegaria o title shot contra o vencedor do UFC 266, e aí o Patrício teria que fazer outra luta. Se o Pantera vencer o Max Holloway, title shot imediato para o Patrício, né? O que eu faria se eu fosse matchmaker e ele não tivesse um coração, eu cancelaria Max Holloway versus Iaí Rodrigues do Pantera, e faria Max Holloway versus Patrício Pitbull, e o vencedor pega o title shot contra o vencedor de Ortega versus Alexander Volkanovski, né? Mas aí de repente já prometeram alguma coisa pro Pantera, já assinaram um contrato, não sei se seria possível. Mas o Holloway vencendo o Pantera e sendo o desafiante número 1 da categoria, o cara que o Patrício poderia pegar pra não ficar tanto tempo parado é o zumbi coreano, número 4 do ranking, que acabou de vir de vitória muito boa sobre o havaiano Dan Igg, e aí se ele vence o zumbi coreano, ele é o próximo da fila depois do Max Holloway, considerando que o Zabit Magomedes de Sharipov acabou de fazer cirurgia, foi retirado do ranking, não tem data pra voltar, e de repente nem volta, né? Tava falando de aposentadoria. Mas repetindo pra não criar expectativas infundadas por aqui, são muitos 6 antes disso tudo acontecer, um cenário bem hipotético e fantasioso. Pergunta enviada pela Louise, que é selo rosto, tá com a gente há mais de 3 meses, Louise, muito obrigado aí pela participação. Como fica o TJ de Lachó se ganhar a luta contra o Sam Hagan? Fica esperando a revanche Ian versus Sterling, e depois luta pelo cinturão? Consegue furar a fila? Louise, o de Lachó venceu o core Sam Hagan, uma luta muito apertada, resultado discutível e tal, mas o ponto é que ele passou de fase. E agora é o seguinte, na atualização do ranking na próxima terça-feira, ele já vai estar na segunda posição. Então não é questão de furar a fila, ele já tem o Tyroshot, à frente dele só o Ian e o Sterling, né? Agora, como no MMA tudo é uma questão de timing, como diz o próprio Dana White, o lance é o seguinte, o Sterling e o Ian vão resolver a treta de uma vez por todas no dia 30 de outubro, o UFC 267 em Abu Dhabi. Ou seja, daqui a três meses e cinco dias. O vencedor dessa luta ainda vai precisar de um campo completo, de pelo menos mais três meses, para estar apto a mais outra luta de cinco rounds. Então a gente já está falando do TJ de Lachó esperar pelo menos seis meses. Logo, o de Lachó que acabou de ficar parado dois anos e seis meses. Por mais que ele seja um cara que tenha investido bem a grana dele, ele tem franquias de lojas de suco, né? Também tem, parece que uma marca de pimentas e temperos e tal. Acredito eu que o grosso da renda dele vinha das bolsas do UFC, de patrocínios e tal. Então, além do cara precisar fazer uma grana, ele precisa recobrar o ritmo, né? Claro que todo esse tempo parado influenciou na luta contra o Corey Sanreiga e ele precisa lutar mais vezes para voltar à sua melhor forma. Ele deixou bem claro em entrevistas pós-luta. Eu quero voltar a lutar rápido. Se for demorar para pegar Sterling ou Ian, eu vou enfrentar um outro cara. E quem é esse outro cara que pode evitar que o de Lachó fique mais seis meses parado e completar três anos de inatividade? Existem duas possibilidades. A primeira e mais provável delas é o Rob Fontes, que é o número três do ranking striker agressivo, acabou de bater de forma decisiva o Cody Garbrandt, né? Curiosamente, o rival do TJ de Lachó. E outra curiosidade, o Rob Fontes e o de Lachó já treinaram juntos. É mais um cara que já treinou com o de Lachó. Então, fazem um title eliminator ali, né? Nesse meio tempo e o vencedor pega aí, sim, já o Piotr Jan ou o Aljamão Stalem 100% prontos. Mas existe aí uma outra possibilidade que, para mim, é ainda mais interessante. José Aldo Júnior, que é o número quatro do ranking e vai pegar o Pedrinho Munhoz no dia 7 de agosto, né? Daqui a duas semanas, timing absolutamente perfeito. Se ele defende a quarta posição no ranking, o Munhoz que tá um pouco atrás, ele, TJ de Lachó, é um casamento histórico, né? Você tem o maior campeão peso-pena da história do UFC contra aquele que, para muitos, é o maior campeão peso-galo da história do UFC. Casamento lendário, ainda tem toda aquela rivalidade da época de Nova União versus Team Alpha Male. O de Lachó foi o cara que tomou o cinturão do Renan Barão e, na época, o Renan Barão treinava com o José Aldo. É um casamento fantástico e ainda dá respiro ao Rob Fontes, né? Você cria ali um outro desafiante para o futuro. O Rob Fontes pega alguém um pouco mais atrás na fila, ou, de repente, o próprio Cody Sanregan para voltar para a corrida e aí você dá uma arejada na categoria. Se o Pedro Munhoz, que é o oitavo do ranking, vence o José Aldo, aí não, acho que faz mais sentido fazer o de Lachó versus Rob Fontes. Mas essas são as poucas possibilidades que o de Lachó tem para se manter ativo até pegar o campeão. A última grande questão é o TJ de Lachó que a gente viu ontem, o cara de 35 anos, talvez ali 5, 10% melhor, com mais ritmo de jogo e sem tantas lesões, pode vir a ser campeão do mundo novamente? E a minha resposta é depende. Quem assistiu a resenha pós-luta, né? Que eu analisei detalhe por detalhe de Lachó versus Sanregan, entendeu que considera o de Lachó ainda extremamente competitivo, mais estratégico do que nunca, inteligente, completo e com coração para até o último minuto de luta fazer o necessário pela vitória. Porém, entretanto, todavia, ele não é mais aquele cara veloz, explosivo, que está sempre um ou dois passos na frente de todos os adversários da categoria, né? Ele não sobra mais, até porque a categoria é diferente, existem outros nomes e desafios até um pouco mais difíceis. De Lachó pode ser campeão do mundo de novo? Acho que pode, mas aí vai depender de encaixe, de casamento, né? De estilo de jogo. Qual desses dois ele vai pegar na próxima rodada? Se passar, quem vai estar com o cinturão? Isso aí a gente vai saber. Vou dar uns exemplos aqui para vocês não ficarem sem resposta. Se o de Lachó pega o Rob Fonte na próxima rodada, de repente ele não está tão rápido, tão agressivo e tão potente contra um cara mais fresco na carreira que está subindo agora. Mas aí ele pode fazer o que ele fez com o Cody Sanregan, né? Driblar, passar pelo ponto forte. Vai de wrestling, vai de chute baixo, vai de volume de jogo, vai de bate e sai. Ficou bem claro ali para mim que ele tem recurso para passar para um cara desse tipo, né? Se ele encarar o Rob Fonte de peito aberto, trocação franca, pode cair. Mas aí ele vai pelas beiradas e acaba espremendo o resultado, como ele acabou de fazer. Considerando esses fatores, contra o Rob Fonte, para mim o de Lachó é até favorito. Mas e se ele pegar o José Aldo? Porque para mim eles estão no exato mesmo ponto da carreira, né? Em que a parte física diminui um pouco, mas os caras estão mais maduros, inteligentes e tem mais recursos. O José Aldo na última rodada para vencer o Marlon Vera botou para baixo, de novo e de novo. Segurou no chão, pegou as costas, fez o necessário para vencer. Então aqui a gente está falando de dois excelentes strikers que eram muito agressivos, rápidos e explosivos. Perderam um pouco essas valências, mas estão mais inteligentes. Então pode literalmente dar qualquer coisa. Se o Aljamão Sterling for o campeão, para mim esse é de Lachó favorito. Porque o Sterling é muito forte na luta agarrada, mas na trocação é mediano, nota 7,5, né? E o de Lachó é um wrestler colegial, de altíssimo nível. Em 17 lutas no UFC, ele só foi quedado pelo Dominic Cruz. E o Dominic Cruz também não conseguiu mantê-lo no chão, ele nunca foi finalizado. Não acho que a luta agarrada do Aljamão Sterling decidiria contra o de Lachó, até pela movimentação que ele tem. E em pé, de Lachó muito favorito. Agora, se o campeão for o Pioterian, para mim, Pioterian favorito. Por quê? Porque o Pioterian é muito difícil de ser quedado. O Aljamão Sterling não conseguiu, ele inclusive deu banda no Sterling para tudo quanto é lado. O Magomed Magomedov, o wrestler de mais alto nível da categoria, até 61kg do Bellator, na segunda luta, não conseguiu botar o Ian para baixo. E simplesmente não acho que o de Lachó venceria o Ian via grappling, via wrestling. Então, acho que eles teriam que trocar em pé. E são dois caras de altíssimo nível, mas o Ian está no auge físico e técnico da velocidade. E eu acho que o de Lachó não está mais lá. O boxe dele também, além de muito contundente, é muito consistente. Ele consegue 25 minutos naquele mesmo ritmo. E eu acho que eles poderiam fazer uma luta muito encardida ali, de alto nível de kickboxing, por um, dois, três rounds. Mas eu acho que o cara mais novo ia acabar engolindo o de Lachó, mais ou menos como a gente viu, entre Pioterian e José Aldo. A luta até o terceiro round estava empatada. Mas aí, quarto, quinto round, o Ian, a juventude, foi devorando o brasileiro. Até porque a gente viu ontem, com o de Lachó um pouco mais lento, ele absorvendo muitos golpes, né? Porque o sistema defensivo dele é muito baseado em esquiva e movimentação. E se o Ian toca de novo e de novo e de novo ali, ia ser difícil resistir. No final das contas, acho que o de Lachó seria favorito contra o Rob Fontes e com o Jaman Sterling, contra Aldo empatado e Zebra contra o Pioterian. Então, repetindo, contra quem o de Lachó será casado? Porque, pra mim, se ele vai ser campeão do mundo ou não, depende dessas respostas. E é isso, pessoal. Espero que tenha respondido de forma minimamente satisfatória. Muito obrigado a todos os membros que mandaram perguntas, né? É humanamente impossível responder a todas. Eu pego as que acho que vão funcionar melhor pro público em geral. O pessoal vai gostar das respostas. E se você quiser virar membro, participar do nosso conteúdo, ajudar o canal a crescer, também a concorrer às nossas camisas, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Ó, pra quem não viu a resenha de Lachó vs. Cole e Sam Hagan, vai aparecer aqui do lado pra você conferir. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.